A casa está cheia Ganhei uma túnica Não pedi, não barganhei Não comprei Ganhei Ganhei uma túnica Muito linda, tão perfeita Várias cores eu ganhei Mas de uma coisa é que eu não entendi É que quando aquela túnica eu vesti Causou inveja entre os meus irmãos Ao ponto de causar Em vida são mais Me diga mesmo Que culpa tem você É que o pai gostou de ti E te escolheu E túnica O pai dá somente a quem quer Pois tu é filho Também é da casa Também pode ser chamado de José Segador Vai conversar com meu pai Pergunta por que ele te deu Se apontou o ciúme Fiz a tua em paz Porque agora não pode deixar Que ele te deu Mas vem até planejar Te vender É tentar te parar Rasgar a túnica Dizer que morreu Mas é do anonimato Que você cresceu Hoje ele te abençoou Te deu graça Te fez prosperar E quem no passado Tuas veias te invasou Vai chamar pra festa Pra dar um culto de ação De graça e comemorar A unção que você tem Veio o pai quem deu Essa voz que você tem Veio o pai quem deu Essa graça que tu tem Veio o pai quem deu Essa chamada que arde Foi o pai quem te deu Estou tentando parar Mas foi o pai quem deu Vamos tentar até matar Mas foi o pai quem te deu Enfile as cansa Em sua mente canta E fica firme Mas foi o pai O pai quem deu Ninguém mata quem é o pai Quem mata o liga Ninguém me esconde Quem é o pai Quem mata o liga Ninguém me agafa Quem é o pai quem é o pai Quem mata o liga A festa agora Pois eu te dou Te deu Ninguém mata quem é o pai Ei, Deus, 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 Deus Ei, foi o pai quem deu Ninguém me esconde Ninguém me alegria Os chamados Ele tem na tua vida Foi o pai quem deu Ei, ei Nessa hora agora Já se sentia anjo Vem tá quebrando a corrente Vem tá quebrando a corrente Vem tá quebrando bilhões Vem tá derramando sangue Vem tá quebrando a corrente Vem tá quebrando a corrente Ele quem te chamou Os mistérios de Deus, irmão Se você já entende Se você já confia Apenas se entrega Vem tá quebrando a corrente Como é difícil entender o chamado Né, meu senhor A gente não pede nada Não escolhe nada Deus apenas olha lá de cima Aqui pra terra E fala É você Eu quero desse jeito aí Eu quero desse jeito aí Eu quero te usar assim Desse jeito Andando por aí e pra cá Sorrindo Fazendo careta Falando Aleluia Jesus Eu quero você assim Desse jeito Te chamei Te chamei assim Deus deu a túnica Nessa túnica não Deus deu o dom Deus deu os mistérios da palavra E a oração, irmão Quão valiosa é a oração O joelho que se dobra Quem disse que pra você Tá de pé Não teve o joelho Quem disse que pra você Tá de pé E eu firme na terra Puxando a lenha Me deixa eu a túnica Puxando a lenha Puxando a lenha Te joelho Mas foi�iała Eu limpa Deus deu-lhe a dificuldade Ele deu-lhe a합니다 Deus entra-lhe a haste E a profits Ele deu-lhe aaras �들 E tu lhe calma E dá a quem quer Pois tu é filho Tu é chamado Tu é xoder dele Só me adorou como José Agora conversa com ele Conversa com o pai Chama ele, chama o nome Me diga pai Deixe-me aqui senhor Nós estamos dispostos Vai a seguir e não deixar Podem até planejar Tenta vender Então vou lhe matar Mas agora tu lhe vai dizer que morreu Mas eu não lhe mato Que você cresceu Hoje ele te abençoou Te deu graça Te fez prosperar E quem no passado Seus vezes me rasgou Chama pra festa Oh glória Oh glória Levanta a sua mão assim pro céu Levanta a mão assim pro céu Há uma graça Há uma graça Uma presença muito linda neste lugar Envolvendo, renovando a nossa vida Aqui nesta noite Obrigado Jesus Apenas agradeça Obrigado Jesus Obrigado Senhor pela graça Pela presença Pela presença Obrigado por que ainda estamos firme E quem no passado E quem não joga o coração Quem é o pai Ninguém mata quem não vai ter uma tonica Ninguém esconde quem do pai deu matônica Ninguém não bota quem do pai deu matônica A causa da gloria, a coisa é a tua Ninguém mata quem do pai deu matônica Ninguém esconde quem do pai deu matônica A causa da gloria, a coisa é a tua Ela é sua, ela é tua Deus do céu E quem mata quem o pai deu uma túnica E quem esconde quem o pai deu uma túnica E quem abafa quem A peça da glória, pois ela é tua E quem mata quem o pai deu uma túnica E quem atravessa o seu irmão Através da palavra da intercessão Eu estou movendo o céu e o terra por causa de uma vida Eu estou criando milícia de anjo Pra destruir a armadilha de Satanás Pra dar o fragmento Pra não ter morte, não ter sangue As perdidas da terra, cariqueira Ainda transformar E quem mata quem o pai deu Sem o pai quem te deu